Olá, tudo bem? Boa noite! Para quem não me conhece, meu nome é Nana Souza, meu canal é Menina de Laço e eu estou aqui para ensinar a vocês a fazer esse lacinho, meninas. Olha que fofinho! Muito delicado, eu apaixonei e super fácil de fazer. Eu amo fazer vídeos fáceis, com lacinhos fáceis. Lógico que a gente também tem que ter os lacinhos mais complicados, que ficam aqueles laços mais lindos, né? Tem cada lacinho muito fofinho aí. Aliás, todos são lindos, né? Tem gosto para tudo, né? Mas eu gosto de fazer mais esses mais simples, que é mais rápido. O vídeo passa rapidinho, né? Aí não fica aquele vídeo longo para estar explicando as pessoas. Mas, enfim, vou ensinar a vocês a fazer este lindo lacinho, tá bom? Vou usar as cores, vou usar essas duas cores aqui, ó, tá? Essas duas cores que eu irei usar. Vocês irão precisar de dois pedaços de fita número 9. Estou usando a Gorgurão, tá? E cada uma mede 21 centímetro, certo? Vocês vão pegar qualquer cor que você for escolher, as cores que vocês for escolher. Eu vou colocar a clara por cima da escura, certo? Você vai colocar no meio certinho, meninas, ó. Vocês vão no olhômetro mesmo. Vai pegar essa fita, tá? Essa fita aqui vai por cima dessa daqui, ó. No meio dela. Ficando assim, ó. Ó. Ficando assim, ó. Certo? Só que eu vou dar um pinguinho de cola aqui pra colar ela e vou dar um pinguinho de cola também desse lado aqui. É coisinha pouca, só pra segurar a fita. Pra ela não ficar saindo do lugar, certo? Colei a pontinha aqui, ó. E vou fazer do mesmo lado daqui. Deixa eu selar aqui essa parte aqui, que eu não selei. Meus isqueirinhos, meninas, tá tudo ruinzinho. Já tá na hora de eu comprar outro novo. Aí você vai pingar um tiquinho de cola aqui também. Pode ser cola quente, cola fria, do jeito que vocês acharem que é melhor. Vai centralizar aqui e vai colar. Ficando assim, ó. Certo? Assim que você fizer isso, você vai pôr ela ponta a ponta aqui, ó. Entendeu? E vai marcar o meio dela aqui, ó. Tem gente que marca apertando e alguns com isqueiro. Como meu isqueirinho tá ruim, mas tá dando pra usar ainda, ó. Você esquenta um pouquinho e aperta pra marcação ficar visível, tá, gente? Ó, ficando assim. Vocês irá pegar essa ponta, irá passar um pouquinho dessa marcação, certo? E essa outra, vocês não vão vir por cima, não. Vocês vão vir por trás, certo? Colocando um pouquinho abaixo dessa outra, desse outro lado aqui, tá bom? Ficando assim, quer ver? Vou mostrar a vocês aí. Tô acertando aqui a minha, aí, ó. Ficando assim, tá, gente? Só puxar um pouquinho pra cá, acertar aqui. Pronto. A minha ficou certinha, ó. No meio certinho, tá vendo? Ó. No meio certinho. Agora, vocês vão alinhavar, né? Vai pegar a agulhinha e vai alinhavar. Ó. Começando por cima e dando seis pontinhos. Certo? Ó. Vamos lá. Ó. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco e finalizando com seis. Não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco e finalizando com seis. Você irá puxar aqui pra franzir o laço, certo? Irá arrumar ele, aperta ele aqui no meio e dá três voltinhas. Uma, duas e três. Pegue a sua agulha e volta com ela aqui no meio, certo? E ajeita o lacinho. Como a minha linha tá curta, ela saiu, vou colocá-la aqui de novo. Gente, quero apresentar a vocês o meu netinho. Ele está aqui no quarto vendo o desenho. Quer ver? Vou chamar ele pra vocês. Nicolas! Vem cá, meu amor. Não quer, mamãe? Aqui, gente. Olha que delícia. Esse é o meu netinho Nicolas. Né, Nicolas? Dá um oi pro pessoal. Oi. Comecei a fazer o vídeo, gente. Ele me atrapalhou. Eu tive que fazer tudo de novo. Querendo que ele participe do vídeo, né, meu amor? É minha paixão. Tá passando as férias comigo, né? Uhum. Espera um pouco. Espera um pouco. Eu vou voltar rápido, é rápido. Ele é uma bênção, gente. Mas se eu falar com você, neto é tudo de bom. Eu tô muito cansada, sabe? De ficar olhando o menino, mas... Sabe o ditado? Eu não aguento ficar sem eles, não. Os bichinhos da trabalho, cansa, mas... Sem eles é mil vezes pior. Né? Voltei. Voltou, viu, gente? Olha ele aqui, ó. Deixa eu redar aqui a câmera aqui, pra vocês verem melhor. Então, gente, vocês vão... Arrematar aqui, né? Fechando. E vai cortar com a tesoura. Né, Nicolas? Você achou nunca dentro? Deixando... O que, meu amor? Tava aqui dentro do negocinho. A avó achou. Deixando ele assim, ó. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui no meio. Tá bom? Né, Nicolas? Vamos precisar da fita número 2. Aliás, nós vamos precisar do bico de pato primeiro, né? Vamos usar o bico de pato... Se eu não me engano, é 4,5 ou 5,5. Mas, deixa eu olhar aqui. Mas, vocês podem usar qualquer um, tá, gente? Ou 4,5 ou 5,5. Ó, gente. 5,5. Ó. Certo? 5,5, ó. 5,5. 5,5. 5,5 bico de pato. E vocês irão usar... Eu tô quase colocando, meninas, 4,5. Tô achando ele meio grande. O que é que vocês acham? E você, Nicolas? O que é que você acha? Legal. Acho que eu vou colocar, Nicolas. Ah, vai esse mesmo. Vai esse mesmo. Vou colocar esse aqui. Vocês passam a cola quente no bico de pato. Né, Nicolas? E você, Nicolas? Não vai mandar um beijo pra mamãe, não? Ela que tá com saudade dela. E vão colocar, gente, aqui atrás do lacinho, ó. E aperta aqui assim, ó. Certo? Aperta, segura um pouquinho. Até colar. E vamos fazer o acabamento no meio. Né? Olha lá. Chega ali na frente e manda um beijo pra sua mamãe. Fala com ela que você tá com saudade. Ele tá... Olha lá na câmera. Ele está passando, gente. Tem mais de meses que ele tá aqui de férias comigo. Né, Nicolas? A avó dele. Ele... Toda hora que a mãe dele fala... Que dia que você vem embora, Nicolas? Você fala que dia? Amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã. Mas o amanhã dele nunca que chega. Quando chega amanhã... Você vai vir embora hoje, Nicolas? Não. Eu vou embora... Amanhã. Amanhã. Todo dia eu falo amanhã. E você está gostando de ficar com a vovó? Vovó. Vovó vai arrumar. Deixa a sua vovó acabar de fechar o lacinho aqui. Então, meninas, vamos pegar a fita número dois. Né? Vai colar o bico de pata igual vocês, viu? Passar a colinha no meio dele. Pode. E vai passar duas voltas, ó. Uma volta. Duas voltas, tá? Quando chegar na segunda volta aqui, você vai colocar mais um pouquinho de cola quente aqui no meio, ó. Certo? E vai fechar aqui, ó. Pronto. Vai cortar o excesso da fita, né? Vai queimar. E segurar um pouquinho aqui, que é muito pequeno o dedinho, mas a gente aguenta. Ficando, gente, assim, ó. Olha que fofura. Ficando assim. Deixa eu só arredar aqui. Acertar. Pera aí, só um momentinho. Ficando assim, ó. Certo? Agora, é só colocar um acabamentozinho e pronto. Né? E o acabamento que eu irei colocar é essa florzinha aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar a cola quente aqui atrás. E vou colar aqui no meio. Ó. Segura um pouquinho. E olha que fofurinha de laço, gente. O que é que vocês acharam? Ó. Vocês podem usar as cores que vocês mais gostam, né? Cores dos uniformes das escolas também. Vai ficar muito fofinho. Eu amei esse lacinho. Fácil de fazer, né? E fica fofinho. Fica lindo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço a cada uma de vocês que está vendo o meu vídeo. Compartilhando. Comentando. Algumas pessoas já comentaram nos meus vídeos. Eu estou muito feliz. Tá? Queria que o meu netinho participasse de um vídeo comigo. Porque ele breve estará indo embora. Né, Nicolas? Aí eu não sei quando ele irá voltar. Né? Espero que não demore. Né, amor? Dá um tchauzinho pra todo mundo lá, ó. Tchau. Fala tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Aí vocês compartilhem. Dê um joinha aí pra mim. Tá bom? Deixa o seu comentário. Desculpa se eu... Se às vezes eu tá com o meu netinho que atrapalhou um pouco no vídeo. Mas se vocês não entenderam, eu torno a fazer um outro vídeo com esse mesmo modelo de lacinho. E só tenho que agradecer a todas vocês. Tá bom? Quero mandar um beijo pra minha filha Paola que está longe. Viu, Paola? Beijinho pra você. Mamãe te ama muito. Quero mandar um abração também pra minha irmã lá de Belo Horizonte. A Cleozeny. Tá? E a Andréia que mora lá nos Estados Unidos. E Chicago. Tá bom? Beijos, Andréia. Saudades de você. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá? E o próximo vídeo, se Deus quiser, estarei colocando a minha netinha Sátila pra estar participando comigo. Tira da boquinha. Pode não. Você engasga. No mais, beijinho pra vocês. Dá tchauzinho pras meninas e pros meninos. Tchau, tchau. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.